Um homem suspeito de roubar um carro e fazer uma mulher refém na zona centro-sul de Manaus foi morto durante uma troca de tiros com a polícia. O assaltante foi baleado no pescoço e morreu nesta rua da Cidade Nova, depois que ele e o comparsa fizeram uma mulher refém e tentavam fuga. Segundo a polícia, os homens fizeram refém à dona deste carro do bairro Aleixo até a Cidade Nova. Foi quando eles localizaram o veículo e houve troca de tiros. Uma moça havia sido sequestrada ali na altura da Cefaz, no seu veículo, ela estava procurando estacionar o veículo e durante essa procura de estacionamento, os dois indivíduos a abordaram com arma em punho, colocaram ela no interior do veículo e começaram a circular na cidade de Manaus com ela no interior do veículo. Aí aqui na altura da Cidade Nova, no terminal 4, a Ventura da Roca se deparou com esse veículo, fez a abordagem para eliminar. Durante essa abordagem, o indivíduo prendeu fuga no veículo e aqui na altura da Baixada Fluminense, efetou disparos contra os policiais militares que, revidando a injusta agressão, também efetaram o disparo. O outro bandido, identificado como o Whindison Salles, que foi capturado, já tinha sido preso duas vezes por roubo. Segundo a polícia, a dupla tentava roubar o carro para praticar crimes na cidade. A gente pode trabalhar a possibilidade que poderia ser utilizado para futuros roubos, poderia ser utilizado para que fosse clonado e mandado para o interior, são N raios de possibilidades que se abram na ocorrência. Os moradores ficaram assustados com a perseguição. O que está vivo foi o que se rendeu lá em cima, em frente ao colégio adventista. Esse carro aí foi a moça que foi pegar a filha dela e fizeram ela de refém e quando eles vieram descendo aqui já com o pneu do carro furado, foi quando finalizou aqui com sucesso a perseguição. Ultimamente está assaltos diretos, violência. A vítima do roubo sofreu apenas ferimentos leves e foi levada para o pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da capital. A polícia militar deve entregar até o fim do mês 250 viaturas novas. A zona norte e o centro de Manaus vão ser prioridades por causa do registro de roubos e furtos. As áreas com maior número de comércios e de grande fluxo de pessoas são as que mais registram casos de roubos e furtos. No centro de Manaus, por exemplo, quem vem comprar sabe bem o que é isso. As bolsas estão sempre protegidas. Tem aí um motivo de andar assim aqui no centro? Tem. A gente anda com medo já. É seguro aqui para o ladrão não levar. Porque se a gente vacilar, levo. Aqui não tem um celular. Deixei os dois, o meu e dela em casa. Porque se não, levo. A gente é assaltado. A gente nem percebe se colocar a bolsa aqui para trás e ir embora. Os lojistas também redobram os cuidados. A gente precisa de mais policiamento, entendeu? Porque as lojas também ficam... a gente fica assim com medo, né? A gente trabalha, mas vive assim, né? Com esse medo aí, porque só crescem os assaltos. De acordo com os dados divulgados pelo Comando de Policiamento Metropolitano, o maior número de roubos e furtos é registrado na Zona Norte de Manaus. Em segundo lugar, aparece a Zona Sul por causa do centro comercial. E em terceiro, a Zona Leste. Nós temos feito operações pontuais, né? Nos locais onde a mancha criminal aponta para que tenha que aumentar o efetivo policial no local. Combater os casos de roubos e furtos é uma das prioridades da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Por isso, até o início de junho, 250 novas viaturas vão estar nas ruas. Nós vamos receber no total de 150 viaturas, 4 rodas e 100 viaturas, 2 rodas, motocicletas. Já recebemos 41 viaturas, 4 rodas. Dessas a gente já distribuiu nos lugares que estavam precisando mais, né? Ou seja, na área Norte, 20 viaturas, na Leste, 10. E na Centro-Oeste e Sul, nós já distribuímos 5 para cada um. Além de Manaus, o interior do Estado também deve receber novos veículos. A programação do SBT, que já é sucesso na capital e em algumas cidades do interior, vai expandir. Até o fim do ano, todos os 62 municípios do Estado vão receber o sinal da TV em Tempo. Jornalismo de qualidade. Informação e entretenimento. Todos os dias, nós do SBT Amazonas levamos o melhor para você, telespectador. A novidade é que agora, além da capital, vamos estar juntinhos com a programação em todo o Estado. Estaremos na íntegra agora com o nosso sinal do SBT e com a nossa programação local aqui da TV em Tempo, né? Com o nosso telejornalismo como carro-chefe e a programação local da nossa casa direta aqui de Manaus, né? O sinal do SBT Amazonas já contempla 15 municípios do interior. Iranduba, Anori, Barcelos, Beruri, Capiranga, Canutama, Careiro Castanho, Codajás, Itacoatiara, Itapiranga, Manicoré, Manacapuru, Novo Airão, Urucará e Tapauá. E até esta sexta-feira, dia 26 de maio, o sinal do SBT Amazonas transmitido aqui da capital vai chegar a outras importantes cidades do interior do Estado. Entre elas, Altazes, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Presidente Figueiredo. É isso mesmo, até sexta-feira o SBT chega em Altazes, Careiro da Várzea, Silvi, São Sebastião do Atumã, Itacoatiara, Urucurituba e Presidente Figueiredo. O projeto de expansão começou desde o nascimento da TV em Tempo. Programas de sucesso em Manaus, como o Agora e o Jornal em Tempo, vão chegar com a mesma qualidade de imagem, som e conteúdo da programação nacional. E tudo isso era cobrado pela população em todo o interior do Estado. Temos apresentadores muito fortes, como o próprio Silvio Santos, temos o Ratinho. Então são apresentadores que mexem muito com a população. E a população, o pessoal que realmente sente falta de assistir esses apresentadores nas suas casas, cobravam muito para que a TV em Tempo levasse o sinal do SBT a esses interiores. E nós queremos mostrar um pouco mais do que cada um dos municípios amazonenses tem de melhor, as potencialidades e as principais notícias. Fiquem ligados que até o fim do ano a programação local e nacional do SBT vai estar nas 62 cidades do Estado do Amazonas. E nós, é claro, estamos aqui prontinhos esperando por você. Muito bom, né? Vamos chegar a todos os municípios. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá. Tchau.